Fala, galerinha. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Boa noite para quem estiver chegando. A live vai ficar gravada. Bora trocar uma ideia do mercado. Bitcoin hoje batendo 28 mil dólares. Deixa eu dar uma olhada para ver como é que está a transmissão. Quem for chegando, se estiver ouvindo, manda um alô aí para poder saber. Não liguei a câmera hoje. Não vou ligar a câmera aqui. O princípio está tranquilo. Quem estiver chegando aí, manda um alô. Diz se está legal. Mandar aqui no grupo da comunidade Pense Rico. Vamos embora. Bora na live. Falar com a galera aqui. Opa, opa. Lucro no bolso. Boa noite. Newton Santana, boa noite. Marcelo, boa noite. Boa noite, galerinha. Bom, tem tempo que eu não abro live aqui, né? Eu ia abrir aqui a câmera, galerinha. Não vou abrir agora, não. Beleza? Se alguém tiver com saudade e quiser me ver, abre nos vídeos aí. Bora trocar ideia que o Bitcoin bateu 28 mil dólares. Tem aposta rolando que o Bitcoin bate um milhão esse ano. E aí? E aí? Boa noite. Matemática com Roberto Wagner. Propaganda aí. Estudei matemática para caramba aí para concurso. Bora depois dar uma moral no canal aí. Galera, sem muita enrolação, domingo à noite eu abri a live para a gente trocar uma ideia que eu estou vendo umas porcaria. Nego tentando botar uma bronca danada no YouTube aí. Chega até a tremer de tanta besteira ouvindo por aí. Pô, para abrir só o Comerche Cap falar, fica fácil, né? Pessoal, é o seguinte. O Bitcoin bateu 28 mil dólares. Tem previsões ainda de explodir. Porém, eu estou vendo que tem muita gente desesperada em vários aspectos no mercado de cripto. E eu já vou falar logo de cara uma coisa bem basicona. Bem basicona. DPM, eu digo. Tá bom, valeu, Diego. Valeu, Vitor. Fala, Vitor. Vitor também está com a gente no grupo VIP trocando ideia. Vambora. Vambora. Nem eu sabia que ia ter live, não. Domingão, né, cara? Deixa eu só, comemorando, falando com a galera aqui. Eu estou olhando para ver como é que está a transmissão. No princípio, está legal, né? Deixa eu ver aqui. Eu ia até abrir a câmera aqui, cara. Mas é improvisando, correndo só para trocar uma ideia com a galera. Porque eu estou vendo que tem gente que está começando a ficar malando para ganhar dinheiro. E está perdendo algumas oportunidades, incluindo moeda meme, tá? Bitcoin hoje bateu 28 mil dólares. Está arrastando um monte de criptomoedas. Só que o colapso ainda não passou. Não significa que o mercado vai bombar. O FED hoje, hoje eu publiquei. Eu publiquei aqui no grupo o seguinte. É... Toda hora umas tirinhas aí do FED falando. Deixa eu só olhar aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Vamos atualizar um pouquinho aqui sobre cripto, tá, galerinha? Ó, eu até mandei no grupo aqui. E quem não está no grupo pode ir para o grupo. O que está acontecendo? Quem está com o Bitcoin agora está tranquilo. A galera está correndo para o Bitcoin. Porém, porém, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Olha essa notícia aqui para a galera ficar atento. Olha só. 186 bancos encontrados com risco semelhante ao do Silicon Valley Bank. O que está acontecendo? O mercado está meio que ficando animado, principalmente muita gente desavisada, porque o FED está tentando colocar a mão ali para não deixar uma quebradeira maior na questão dos bancos. Isso não significa que o mercado de criptomoedas vai bombar direto, não. Porque se ainda assim isso não for, de alguma forma, sanado ou pelo menos postergado de uma maneira correta, o negócio vai ficar muito feio. Beleza. Não estou falando mal do Bitcoin, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem que ficar atento, porque aqui, ó. Eu até postei isso aqui, ó. Que o sentimento, ó. O sentimento está melhorando. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Quem lembra quando estava 13 aí? Estava 13, todo mundo desesperado. Agora todo mundo muito eufórico. E aí, olha só que interessante. Uma postinha aí do CEO da Coinbase falando que está apostando que o Bitcoin bate 1 milhão de dólares nos próximos 90 dias. Aí também já é exagero. Especulação no mercado, mas a gente vai falar sobre isso. Só para poder já aproveitar o caminho aqui. Olha que interessante. Uma colega aí do YouTube falando que Bitcoin é uma saída para a liberdade financeira. Ninguém nunca falou do Bitcoin. Eu sempre falo aqui, falo aqui no canal, sempre falo em todo lugar. A hora que o Bitcoin começa a subir, até o porteiro, você vai passar por ele, ele vai dar bom dia para você. Ô, o Bitcoin está subindo. Todo mundo agora começa a falar bem do Bitcoin para poder aparecer bem na fita, né? Para poder ficar bonito no negócio. Porra, mas é óbvio que o Bitcoin vai subir. Existem estudos que o Bitcoin vai chegar a 1 milhão. Daqui 25, até 2025 para frente ali, existem estudos, né? São cálculos matemáticos, lei da física aplicada, um monte de coisa. Então, agora não adianta sair correndo falando que o Bitcoin está subindo, não. O negócio é fazer o seguinte. Vai subir para sempre? Não. Não, não vai subir para sempre. E provavelmente agora é isso aí, brother. É isso aí, Elton. Pode falar para o... Quando tiver o pessoal passando aí, ô, o Bitcoin está subindo. Todo mundo fala. Você passa pelo vizinho na rua, com o cachorro na rua, ele vai falar para você, ô, o Bitcoin está subindo. É desse jeito, cara. E é o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas. Quem não pegou o ciclo anterior, quem entrou no mercado de criptomoedas 2021 no final, com um monte de meme coin bombando, saiu gritando, aprendeu sobre Bitcoin na rua, gritando. Criptomoedas está deixando... vai bombar e tal. É isso que acontece. O cara veio correndo por causa do Baby Doge. O cara veio correndo por causa da Shiba, porque todo mundo gritava porque estava subindo. E aí comprou lá na alta, começou a cair, começou a entrar em desespero. Agora voltou a subir. Só que ainda não vai... A gente... Já estamos falando que vai bater a última TH, a gente vai olhar o gráfico aqui. Mas ainda não está resolvido. O problema não está resolvido. Mas o fato é que... Vamos lá. Vamos pensar o que acontece com o mercado de criptomoedas. Vamos pensar fora da caixa. Não é promessa. Eu estou vendo muita gente falar... Fala comigo aqui, porque eu vou mostrar que quando sobe, quando desce, isso não existe, tá? Fato é que o mercado de criptomoedas não vai ter volta. Agora, a gente está passando por uma crise, sacou? A gente está passando por uma crise que está tentando, de alguma forma, o FED está tentando colocar aí uma resolução de problema momentânea com a impressão de 2 trilhões de dólares aí no mercado, vai injetar. E aí tem um monte de tentativa de salvamento de banco para não ter quebradeira geral. E pode quebrar a qualquer momento mesmo assim. Então, assim, é só para deixar o meu alerta registrado, porque eu falo no grupo, faço live. Tenho feito muito vídeo aqui no canal sobre renda extra, como você vai investir com cautela, como que você pode começar a investir no pouco. Eu estou tentando abrir os olhos da galera, tá? Quando eu faço vídeo aqui, na intenção... Não é só agora que está subindo, não. Se vocês forem aqui, pode olhar aqui no canal. Vou mostrar para vocês. Tem um monte de vídeo falando sobre investimento e tal. Eu falei, ó, tá vendo? Colapso da cripto, como que você pode se proteger, como que você começa investindo mil reais para poder ficar rico com o tempo, cinco passos para poder ficar rico. Eu estou sempre tentando alertar a galera, está tudo gratuito aqui, não tem nada cobrado aqui. E aí falando sobre essa questão de ficar muito empolgado. Veja que eu falo de um criptomoeda meme para poder ganhar dinheiro também. Então vamos lá. Existe um risco. E não é mensageiro do caos, não é para botar terror, é para poder abrir teu olho. Não fique iludido que vai ficar bombando e vai explodir. Da mesma forma que toda vez eu falo da Baby Doge. Ah, Baby Doge. Baby Doge, cara. Eu ganho dinheiro com Baby Doge. Todo mundo começa a gritar, ei, ei, Baby Doge, eu vou ficar rico. Eu vou lá, faço a minha compra, espero bombar. Eu vendo lá em cima e aviso. Olha só. Vai cair. Aproveita a oportunidade para fazer lucro. O resumo da ópera aqui é o seguinte. Não existe ainda nada confirmado que criptomoeda vai explodir porque ela está indo contrária a outros ativos no mercado, a toda a economia dos Estados Unidos. Isso é ruim? Claro que, na verdade, sim. Não é ruim se a gente for analisar do ponto de vista para ganhar dinheiro. é ruim para a economia, isso pode desencadear muitos problemas, inclusive no Brasil, que todo mundo estava desesperado com o Nubank, mas aproveita esse momento, tá? Aproveita esse momento. De que forma? Cara, não fica tão desesperado achando que vai comprar todo, botar todo o seu dinheiro em um único ativo, porque se começar a dar ruim, você pode ter que realizar prejuízo ou ficar na mão. Tem que esperar o próximo ciclo, esperar muito tempo. Tem um pouco de cautela. Quem aproveitou a oportunidade, várias oportunidades que eu fiquei falando aqui, várias oportunidades, fala nisso, galerinha, já deixa o like aí, aproveita para deixar o like aí, eu estou olhando aqui. Porra, que sacanagem, deixa o like aí, porra, recomendo o canal, aproveita para se inscrever, aproveita para ver vídeo de renda extra, gratuito. Tem uma galera vendendo curso, tem galera vendendo curso, tem um monte de vídeo, tudo aqui, mastigado para vocês aprenderem a trabalhar de casa sozinho. Está aqui, está no canal, deixa o like aí. Vamos lá, o FED libera 2 trilhões, daqui a 3 meses ele aumenta a taxa de juros, aí pode ser quebra infinita. Bom, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo, o FED, pode ser que ele segure a taxa de juros, justamente porque não faria sentido, nesse exato momento, ele simplesmente fazer um apertamento da taxa e liberar dinheiro. Então, pode ser que ele venha aí fazendo um afrouxamento. Isso vai fazer com que muita gente fale, ei, lua, isso aí, já pode gritar lua. Todo mundo vai achando que vai começar a bombar demais, sendo que pode ser que depois ele venha, de novo, com o mesmo problema causado na pandemia, puxando tudo de volta para baixo. E isso aí é algo que dá para surfar em todo esse momento, em toda essa alta. O mercado de criptomoedas é extremamente volante, dá para você surfar. Não precisa de muita demagogia, eu sou o mestre dos magos, eu sou o mestre do gráfico, não existe previsões, ninguém consegue ter bola de cristal. Fato é que estratégia, estratégia, tá? Deixa eu botar aqui na... Estratégia, né? Já pode gritar lua. Estratégia, aportes corretos e não se expor demais a qualquer ativo, vai te fazer com que você, de fato, saia ganhando. E isso é muito simples. Vou dar um exemplo para a gente não ficar estendendo muito. Nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, tá vendo? Multiplique seu dinheiro. Aqui, quase não tem visualização, ninguém deu muita moral para o vídeo. Nesse vídeo aqui, eu mostrei exatamente como que eu fiz com criptomoeda básica, tá? Quando todo mundo começou a gritar lá, eu estou ensinando como que você deixa a ordem de venda e compra nesse vídeo aqui. Eu não vou ficar repetindo aqui porque está no vídeo, mas olha só, aqui... Ah, beleza. É basicão para quem compra uma criptomoeda, não precisa ficar totalmente sonhador, sonhando, sendo iludido. Se você, para se proteger, para pegar o seu lação no mercado, para poder ir dormir tranquilo, bota um stop loss, deixa uma ordem de compra ou de venda. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu falei exatamente o que eu fiz com o Boni. Todo mundo ficou desesperado. Eu vou falar o que aconteceu com a Shiba aqui por alto. Todo mundo ficou desesperado. Aí foi caindo. Eu vi a galera falando, tá caindo, tá caindo. Eu fui lá, botei uma ordem de 1.10. Se a gente for ver Boni hoje, hoje ela está tendo queda de novo, né? Mas ela chegou a bater de novo 1.30. É um ativo que chegou a bater 2 dólares. 2 dólares, tá? Bateu aqui, ó. 2 dólares aqui em cima. E aí, o que eu estava tentando dizer aqui? Para você se proteger, independente do que vai acontecer no mercado, você pode entrar na corretora, seja lá o que for, coloca a ordem de venda lá em cima. Não sabe fazer? Nesse vídeo aqui tem. Nesse vídeo aqui também eu mostrei. Assim como, coloca a ordem de compra lá embaixo, porque você não precisa ficar fissurado o tempo todo. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu estou lançando, estou desenvolvendo um projeto agora que eu estou lançando um game. Eu tenho empresa, eu tenho canal, eu tenho curso, eu tenho assessoria, eu tenho outros projetos também e eu não consigo ficar 24 horas no gráfico. Eu não sou day trader, mas eu faço swing trade. Então, façam isso, pô. Façam isso. Sabe por quê? Porque muita gente fica falando para vocês o seguinte. Compre aquilo. Compre isso. Vai morrer. Vai destruir. E o mundo vai acabar. Vai colapsar. Beleza. Se você colapsar, vocês saem com lucro de uma forma muito básica. Eu não vou ficar mostrando aqui agora, mas eu peço a vocês que assistam esse vídeo aqui. Eu mostrei basicão, basicão. Stop loss. Como é que você bota uma ordem de compra, uma ordem de venda. Porque é o seguinte, o biscoito está subindo para caramba. Supondo que vocês estejam com lucro, né? Vamos falar aqui. Falaram da Agix. Que eu falei diversas vezes. A galera que está no grupo VIP aqui, que está fazendo o curso Mestre das Criptos, está ganhando dinheiro todo dia no Futuros lá. 20 dólares, 15 dólares, 30 dólares. De bobeira, assim, simplesinho, simplesinho. Como botando merrequinha. Botando 5 dólares, 10 dólares, alavancado muito pouco. Porque é treinamento. Tem que tomar cuidado para não sair tomando porrada estopada, liquidada. Mas dá para ganhar dinheiro todo dia. E aí, beleza. E se Agix vier, cair de novo. O que você vai fazer? Cara, deixa a sua ordem de venda no topo. Não precisa ficar tão desesperado. É melhor você sair com lucro do que ficar com perda. Pior, ser liquidado. Muito pior do que isso. Ficar com o sentimento que não ganhou é muito mais tranquilo do que ficar com o sentimento desesperador de que você perdeu dinheiro. Vamos lá. Deixa eu só ver o que estão falando aqui. Cara, sou teu fã? Pô, eu que sou fã da galera aí. Se mercado mais preciso de algum conselho, teu cara põe fé em você. Eu vou agradecer. Valeu, cara. Obrigado, obrigado. Ó, isso aqui que eu estou falando é básico que a galera não fala. Mas é para ajudar mesmo. Porque eu já tomei porrada, pô. Já perdi dinheiro aqui de bobeira. Eu já fui dormir cansado. Não deixei a porcaria dos top loss no dia seguinte. Acordei e tinha caído. Beleza. Eu tenho psicológico suficiente para poder aguentar e esperar. Aconteceu diversas vezes comigo, pô. Eu vejo a galera, ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não existe 100% de ganho em tudo. Agora, uma estratégia bem definida vai fazer você ganhar mais do que perder. E uma coisa vai compensando a outra. Até o momento que você, de repente, arrebenta uma grana alta. Pô, você dá o tiro certo. Porque tem muita coisa também, tirando conhecimento técnico. Soma aí. Conhecimento técnico, estratégia, paciência e um pouco de sorte, pô. Né? Comprou o ativo certo. Pô, pegou o momento certo. O momento do mercado estava bom. São vários fatores. Muita gente não vai falar isso para vocês, porque vai falar que é só a base de conhecimento. Claro que tem que ter conhecimento. Claro que tem que ter paciência. Claro que tem que ter estratégia. Experiência é tudo nessa vida. Experiência nesse mercado. Você vai começar a ver e enxergar que o bagulho vai e o bagulho volta. Beleza. Pô, dei mole. Não peguei a Gix aqui. Não adianta ficar desesperado comprando aqui, não, gente. Tem que esperar. Deixa eu tirar esse aqui que eu estava marcando. Nem sei por quê. Deixa eu tirar esse aqui. Aqui eu estava marcando suporte e resistência por algum motivo que eu ia fazer operação aqui. Mas deixa eu tirar. Peraí, 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 peraí. Bom, então é o seguinte. A Gix, você pode ver que ela tinha rompido essa resistência aqui em cima, bateu de novo aqui. Pode ser que o mercado a qualquer momento venha colapsar. E eu não estou querendo botar aterrou. Eu vejo a gente botando assim. Meu Deus, acabou. Boa. Aí você entra lá e o cara fica falando qualquer porcaria aqui. Mas qual é a ideia? Pode cair, cara. Pode cair porque é volátil. Isso é um fato. E o Bitcoin, a gente... Eu nem vi hoje. Hoje bateu 28 mil dólares e ele corrigiu de novo, né? 28 mil dólares. Ao longo da semana, qualquer acontecimento agora, falando de banco, pode fazer com que a galera corra para o Bitcoin. E isso vai mais uma vez fazer o Bitcoin dar uma explodida. Eu acredito, cara. Eu tenho visto e eu vejo vários analistas também, tá? Não tenho vergonha de falar não. Eu vejo opiniões de várias pessoas e vou ler também para poder ver o que está acontecendo. Esse sentimento nos Estados Unidos dá um colapso. Muita gente com medo. Pode ser que, de fato, muita gente recorra ao Bitcoin em um determinado momento. E o que vai acontecer com o Bitcoin? Se ele começar a explodir demais, vai ter um monte de gente que vai capitalizar para poder esperar o que vai acontecer no mercado, se vai ter um crash mesmo ou não, para ficar capitalizado vendendo Bitcoin. E aí vem despejo de novo. Então, assim, não vai provavelmente acontecer o que aconteceu em 2021. Eu acho que não vai. Ah, 60 mil dólares, 100 mil dólares. Eu acho que não. Agora, se você estiver entrando em algum ativo, estiver comprando, o que eu vou falar para você fazer? Não é comprar e nem vender. Não estou falando que você tem que fazer nada. Vou te pedir para tenha atenção a, pelo menos, deixar uma proteção nos seus ativos. Porque se você estiver com 100%, 200%, 300%, não custa nada. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu mostro certinho, não custa nada. Pô, cara, eu estou com 100%, comprei por 10%. Eu vou dormir, vou deixar uma ordem de venda, por exemplo, eu estou falando eu, tá? Estou falando eu, para depois você não botar e vender e falar que a culpa é minha. Estou fazendo, não faça nada que vocês não tenham certeza. Mas vamos lá. É só para você fazer uma gerência da sua carteira. Coloca para poder vender. Aqui eu mostrei, cara, no vídeo, porque é o seguinte, eu mostrei até... Na verdade, aqui é interessante. Deixa eu pular essa porcaria aqui. Nesse vídeo aqui, cara, aqui, ó. Ó, eu estava mostrando aqui a questão da ordem de compra e venda. Você pode botar aqui, ó, take profit para fazer lucro, fazer seu stop loss. E aí, basicão aqui também, eu aproveitei, cara. Foi até, quer ver? Flock Nu. Flock Nu, uma moeda meme, que muita gente fala mal, mas aqui, por exemplo, ó, eu mostrei uma estratégia fácil. Por quê? Porque a Flock Nu está dando várias explosões por conta de listagem, por causa de game, por causa de algumas coisas que estão acontecendo no ativo. E é, na verdade, o que acontece com o ativo? Ele tem oscilado para caramba, tá? Você liga, olha só, hoje aqui ele tinha andado 4%, e ao longo desse mês aqui, cara, ele veio explodindo, ó. Ele veio, mergulhou, veio explodindo. Nessas aqui, ó, você pode ver que é bem característico. Ele não está subindo para sempre e nem vai subir para sempre. Por quê? Porque o mercado, na verdade, não está tendo capitalização para isso. Aqui, pode reparar que a capitalização do mercado de criptomoeda tem ultrapassado aí um trilhão, tem caído de novo, caiu para 800 milhões no dia desse e voltou aqui, ó, de novo, mesmo com o Bitcoin bombando, várias altcoins bombando, chegou aqui agora, olha só, e ultrapassou, mas ainda está com um ponto, um ponto, cento e oitenta e quatro bilhões. Ou seja, o que que vai acontecer? É, eu fui ler o comentário, deixa eu só ver aqui. O que que vai acontecer? Eu acredito que vai ficar margeando nisso. E você vai ver que vai ter uma oscilação do preço com o Bitcoin para com outras altcoins. Aí, beleza. Tentem entender. Se vocês começarem a ver que o ciclo, eu estou falando de um jeito básico, tá? Sem muita firula, termo técnico, ficar abrindo gráfico, para mim, não precisa disso. É bem básico. Entenda que, hoje você está em um ativo, aí você fala, pô, essa altcoin aqui não está subindo. Aí, daqui a pouco, você vê uma altcoin explodindo. Daqui a pouco, quando você sai dela, ela começa a explodir e a outra cai. Então, tenta, pelo menos, entender o que que está, tipo, de tendência nesse mercado. Porque é o seguinte, existem estudos técnicos de determinados ativos, oligomatique, cardano tem tido algumas implementações no protocolo. Você vai ver que o Ethereum está tendo atualização. O Bitcoin ainda, ele é considerado uma reserva de valor. Mas, o que que vai acontecer? Daqui a pouco, vai todo mundo correr por conta de hype. O chat GPT, que saiu essa semana, falando que o chat GPT-4, que era uma inovação, deu um hype, ajudou a dar o hype na Gix, na minha opinião. Porque ela teve, de fato, uma explosão um pouco diferente do que aconteceu no mercado. Você vê que aqui, deixa eu só fechar que eu estou no modo gratuito. Aqui, tá, ó, do dia 13, vamos botar do dia 10 até aqui, pô, ela deu quase 100%, tá? Quase 100%. Bem diferente da maioria das altcoins que não deu tudo isso. Eu acho que teve uma motivação, porque o assunto está em alta. E isso pode acontecer com outras criptomoedas. Ah, beleza, peguei a moedinha, pipipi, pó, 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 baseado, entre aspas, em inteligência artificial. Porra, fez 200%, 300%, cuidado para não ficar para trás, porque a galera vai vir despejando. Fiz o vídeo aqui de moeda meme, comprei dog aí, tá? Comprei dog aí. Ah, beleza, é criptomoeda meme. Tem gente que fala mal para caramba. Tudo bem, eu respeito. Mas, se você souber surfar na onda, você vai ver que dá para ganhar dinheiro. Por quê? Porque a moeda subiu e vem correção. Não adianta você ficar esperando que... Eu vejo muita gente nos comentários, tá? Eu estou falando isso aqui para ficar gravado, porque eu vejo gente que vem no comentário aqui do YouTube. Aí fala assim, Ah, mas você está falando que não sei o que é só assim que fica milionário em cripto. Pelo amor de Deus, gente. Para com esse negócio de ficar acreditando que vai ficar milionário se eu comprar uma criptomoeda meme agora. Cara, dá para ganhar muito dinheiro? Merda, essa onda de ficar milionário não é agora, não está no momento. Se somente isso acontecer de novo, não seria agora. Não seria agora. Olha o que acontece no ativo. Cara, se você vender aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, você fica com dinheiro enquanto tem uma galera comprando sonhadora. Eu estou tentando abrir o olho da galera. Tem gente que acha que isso aí é errado. Me baniram do grupo da Shiba. Porra, estou quase chegando a 2 bilhões de Shiba que eu estou pegando nessa baixa aí. É um dos ativos que eu tenho acumulado cada vez mais, fazendo trade ali, comprando, vendendo. Estou acumulando, estou falando para a galera aqui, estou comprando o Boni, estou mostrando como. Os caras me tiraram do grupo da Shiba. Tinha que agradecer, porque de alguma forma eu estou ajudando a divulgar o trabalho da Shiba. E isso traz mais investidores para o projeto que os caras estão comprando sonhando de ser milionário. Mas tudo isso porque eu tinha falado que, olha só, o ativo, a Shiba, por exemplo, apesar que essa semana teve uma atualização muito boa da Shiba, vou mostrar para vocês aqui. Cara, está errado, fizeram um pouquinho novo, eu acho isso errado. Para mim, isso está errado para poder... Porra, parece que eles querem meter golpes fazendo mais um ativo. Aí tem o Triat, que é do jogo, tem a Shik, que vai ser uma altcoin, tem a Shibnu, tem Boni, tem Lish e por aí vai. Aí, beleza, eu fui falar, os caras ficaram putos, pô, os caras não gostaram, não. Ah, não, porque... Aí eu fui falar com a administração, vocês me tiraram do grupo, cara? Falo com a galera lá, troca ideia, ensino, me tiraram. Ah, porque você falou mal da Shiba e o pessoal falou que você estava fazendo food. Olha a mentalidade pequena, olha a mentalidade pequena. Olha só que mentalidade pequena. Ah, beleza, minha vida segue do mesmo jeito e deixa a galera lá sonhadora. Então, a ideia aqui de abrir, deixa eu ver aqui, a ideia de abrir a mente de vocês é para entender que é o seguinte. Ah, vem explosão, vai subir muito. Guarda parte do capital de vocês. Coloquei 100 dólares, tenho 500. Vou esperar fazer um milhão, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Surfa na onda, aproveita para poder fazer parte do seu lucro, ou pelo menos para proteger seu capital, tá? Pelo menos isso. Deixa eu ver aqui. A taxa de queima da Shiba está aumentando para caramba e muita gente não está falando. Aumentou 10 mil por cento essa semana. Deixa eu ver quanto que está aqui agora. Vamos ver quanto que está aqui. Fala sobre a aposta do ACO. Eu já falei, falei no início, né? Vou mostrar aqui, eu mostrei no grupo aqui. Vou falar. Já está falando aí. Ele falou que vai chegar a um milhão, né? Hoje caiu. Caiu para caramba o Burn Rate. Agora, bora falar um pouquinho da Shiba aqui rápido, para a galera ver, porque senão vão achar que eu falei mal da Shiba. Sendo que a Shiba Nu, essa semana, vai ter um evento muito interessante sobre a questão do metaverso. Não sei se vocês acompanharam. Deixa eu abrir aqui. Cara, eles estão fazendo uma ideia de hiperrealística lá da Shiba. Deixa eu ver aqui, Shiba Swap. Pô, eu abri aqui, eu ia gravar o vídeo. Eles estão fazendo... Eu não sei qual é o site agora. Deixa eu ver se está gravado aqui. Rejuve.ia, né? A Rejuve.ia, ela foi desenvolvida, não é isso, Edmilza? A Rejuve, ela foi desenvolvida. Vou botar aqui. Lá no protocolo da Cardano, né? Ela deu uma explosão essa semana. Eu acompanhei ela aqui, eu não peguei, mas ela está baseada no protocolo da Cardano. Não é isso? Confere. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Só abrir o Shiba e alguma coisa aqui. Esse aqui é o Shibarium. Não sei se vocês acompanharam. Não sei se vocês tentaram ser validadores aqui. Vocês podem tentar vir aqui ganhar. Tem que trocar para a Rede Goerle. Já tem validadores aqui, já tem testadores aqui do Shibarium, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero abrir, cara, o Metaverse para mostrar para a galera aqui. Espera aí. É o Shib Metaverse. Cara, a Shiba. O que eu acho interessante é que muita gente fala mal da Shiba, né? Só que a Shiba, ela é muito em evidência. Se vocês olharem o Watch News, cara, só tem, só tem Shibverse. É Shibverse? Não, né? Shib Metaverse. Eu quero abrir o vídeo, cara. Onde é que eu botei, pô? Deixa eu só achar aqui, galerinha. Porque a parada é muito maneira. Eu ia fazer um vídeo essa semana. Não tive tempo de fazer. Shib Metaverse. Deixa eu ver. Não é essa página, não. Shib Token. Vai ter um evento nos Estados Unidos que eles vão fazer a apresentação da ideia do Metaverse da Shiba. Eu só quero abrir pra ver a página. Pra mostrar. Cara, é um vídeo muito maneiro. Tá uma parada muito realista, assim. Aí é aquilo que eu falo, né? Muita gente tá falando, fala mal de Shiba. Mas o que vai acontecer? Quando eles lançarem de verdade o Metaverse lá e os terrenos que estão acontecendo, vai começar uma correria desenfreada pra poder comprar o ativo. E a galera, na verdade, vai querer chegar depois, né? Pô, eu não sei. Eu não me lembro. É um site um pouco diferente. Eu sei que, assim, os caras estão construindo, né? O que aconteceu? A Shiba caiu de uma forma absurda porque a galera lá nos Estados Unidos, a galera do Discord, o tal do BitBoy, foi falar que o Shibarium era um clone da Rinnia. E aí a galera começou a vender no desespero. Foi até onde eu botei a ordem de compra do Boni. Botei a 1.10. E acabei pegando a 1.10. Já saí de lá com lucro, já tranquilo. Pô, não tô achando. Não tô achando o site. É estranho porque eu abri a porcaria do site aqui. Enfim. É mais ou menos assim, tá? Eu queria botar o vídeo, mas eu não tô conseguindo achar a porcaria do site. Eu abri, tava até gravando. Ele é um pouco diferente. Alguma coisa metaverta da Shiba aí. Deixa eu ver se eu botar aqui na... Bom, queria mostrar aqui na tela o vídeo, mas enfim. De qualquer forma, qual a pegada da Shiba? Os caras estão com o teste do Shibarium. A ideia do desenvolvimento de aplicativos centralizados dentro do Shibarium vai acontecer. Eles estão ainda anunciando os terrenos lá do metaverso da Shiba. E aí, beleza. Ah, Shibnu. O número de holders tem aumentado. O projeto tem caminhado. Apesar de muita gente... Ah, aí, acho que abri. Ah, não. A gente botaram aqui no Shib.io, mesmo no site. Tá vendo aqui? Veja o trailer. O trailer é bem legalzinho. Deixa eu abrir aqui. Deu ruim. Bom, tá vendo aqui? Quando daqui a pouco começar essa doideira de metaverso, quando o Shibarium estiver em funcionamento, porque eu acho que ainda vai ter uma queda maior na Shiba ainda, fica de olho, galera. Fica de olho, porque isso aqui vai atrair muita gente ainda. Por que muita gente não está desesperada? Porque o mercado está estranho. O Bitcoin está subindo agora. Foram falar que o Shibarium era clone. E aí, o food generalizado, a galera começou a vender. Então, assim, está rolando, tá? Você vê que, olha só, eles botam aqui na Nasdaq, saiu na Nasdaq, está saindo aqui em vários lugares nos Estados Unidos. Só que muita gente não vai falar, vai falar mal. Quando o negócio começar a rolar, quando começar a subir, vocês vão ver que a galera vai começar a gritar lua de novo, né? Está aqui, ó. Esse aqui é o mapa que vende os terrenos da Shibarium. Dá uma olhada aqui, só abrir, ó. Aqui são os terrenos que continuam à venda, né? Então, assim, é a ideia de metaverso, é o Shibarium que está em teste, é terreno, tem jogo, tem um monte de coisa acontecendo com a Chiba. E acabou que eu já mostrei aqui algumas planilhas, planilhei a questão da Shiba também, mostrei para a galera, já mostrei até minha carteira de Shiba aqui já. Enfim, ó. Bitcoin. Cara, a Shibarium sempre está no trend do Twitter. Impressionante. Bunny rate 8 mil por cento. Também acabei de mostrar ali, não queimou, já caiu já. Enfim, não é só a ideia de Shiba, né? Está falando sobre a ideia dos bancos que ainda está em iminência de quebrar nos Estados Unidos. Então, qual é o resumo aqui da parada toda? Bom, você vê que a Gix, por exemplo, ela está aqui, vai começar a dar uma lateralizada, qualquer coisinha ela pode cair. O próprio Elon Musk, discutindo com o dono do Alibaba, também outro bilionário, sobre a ideia de falando da inteligência artificial. E o assunto agora do momento é inteligência artificial. Então, provavelmente a Gix ainda vai dar uma subida, mas fica atento para você deixar a sua ordemzinha ali para poder ganhar dinheiro. Sai com lucro, né? Aí a Gix chegou quanto? Eu falei para a galera que chegou a bater 30 centavos de novo. Olha só. Veio corrigindo. Eu saí da Gix aqui, tá? Não comprei de novo. Aí eu já dei mole, entrei em outro ativo. Poderia ter entrado de novo. Não esperava que fosse acontecer isso. Porque o que aconteceu na semana passada? No sábado, o Fed foi fazer uma reunião, uma live, falando que ia salvar banco. Aí, ao longo dessa semana, ele explodiu. E ao longo dessa semana, a gente ainda vai ver algumas explosões. Porém, pode ser que não aconteça e pode ser que seja o contrário, porque está tudo muito obscuro. Não é uma previsão garantida, tá? Não é uma previsão garantida. E a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E se na próxima reunião o Fed chegar e falar, olha só, a gente vai segurar os juros e tal, a gente vai reduzir um pouquinho que eles estão tentando jogar para 0,25, salvo engano, cara, vai ter explosão. No momento fica muito volátil, mas vai ter explosão. Só que depois vem a facada pelas costas. Então, fica de olho, beleza? Rejuve, a Rejuve aqui, Edmilza, é essa Rejuve.ai, não é isso? Ela está no protocolo da Cardano. Deu 140% do nada, né? Aí ele aqui, token de A desconhecido Rejuve deu uma explosão, né? 153%, eu achei que era 140%, 153%. Saiu de 28% para 71 centavos. Rejuve aí, plataforma Rejuve aí, usa inteligência artificial e dados agregados de milhões de pessoas a todo mundo para melhorar o tempo de vida e a saúde humana. Isso aqui, cara, quando eles misturam projetos, olha só, o que eu vou falar para vocês do hype de inteligência artificial para não dar mole. Ah, pô, eu fiz o vídeo de moeda meme para poder surfar na onda e ganhar dinheiro, isso é um fato, tá? Mas olha só, quando a gente fala de protocolos, protocolos, projetos, que envolvem, que vão envolver, que irão envolver machine learning, deep learning, inteligência artificial, tá? No caso, eu estou falando de algoritmo de aprendizagem, aprendizado, aprendizado de máquina, alguma coisa envolvendo big data, que tem envolvimento com protocolos e redes, cara, são projetos muito interessantes para você procurar e entrar. Esse protocolo aqui, ó, é uma plataforma que vai usar inteligência artificial e dados agregados de milhões de pessoas, aí já mexe com big data, machine learning, em todo o mundo para melhorar o tempo de vida e a saúde humana. E aí, traz a ideia de machine learning, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, quintal, inteligência artificial, algoritmo, para melhorar tempo de vida e saúde humana. Aí sim, cara, é um projeto bem legal, bem legal. Eu não entrei, deixa eu abrir aqui para ver se eu acho, vamos ver se eu acho mais detalhe aqui. Tem dois sites do protocolo aqui. Aí, ó, tá vendo? Atividade neural, aí já começa a entrar em aprendizado profundo, aprendizado de máquina, o tipo de algoritmo. Para quem já estudou aí, para quem já fez MBA e de data science sabe do que eu estou falando. Inclusive, inteligência artificial é matéria de concurso, né? Para quem está estudando. Olha só, galerinha, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aí quem não é inscrito, olha só. Para a galera que está no grupo do Telegram, tem acompanhado, eu tenho enviado anúncios de concurso para a galera que, pô, está precisando trabalhar, quer ter uma estabilidade também, pode ser investidor. Ah, eu sou investidor. Beleza. Você não vive do mercado? Cara, você pode ter aí, pode ser um concursado para ficar tranquilo, colocar o burro na sombra e eu já passei muito por isso, até me dispus a ajudar a galera do grupo, tá? Então, para a galera que está precisando, pô, quer uma orientação, eu estou disponível para poder ajudar, eu estou no grupo. Não existe grupo de WhatsApp, eu não falo em WhatsApp com ninguém e se alguém vira aí algum perfil com foto minha falando ou chamando para alguma coisa para entrar em outro grupo, sinal, rendimento, pula fora porque eu não faço esse tipo de coisa. O grupo que eu tenho aqui está na descrição do meu vídeo, eu não vou falar em comentário chamando ninguém. Está uma peste absurda no YouTube fazendo isso e aí não tem como controlar. Então, qual é o macete? tem na descrição o grupo e vocês veem lá que eu mando áudio e eu falando no grupo com a galera. Eu mando áudio. Se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu dou. Quero chegar, onde eu quero chegar para vocês entenderem? Olha, eu falo, então assim, não tem erro e eu não convido ninguém, não chamo no privado, não troco ideia para nada, quer dizer, eu falo aqui com a galera, tá? Deixa o link do Telegram fixado na live. Beleza, mano, vou botar lá agora, vou botar lá para a galera lá agora, tá aí. Ah é, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu botar logo aqui. Fixado na live, beleza, mano. Deixa eu ver, ó. Fixar a mensagem, beleza. Então, galera, é o seguinte, para a gente não ficar enrolando muito, porque é domingão, tem que parar cedo porque amanhã é segunda, né? Falando da ideia de grupo, quiser participar do grupo é gratuito, beleza? Daniel, eu estou preparando um vídeo completo da Raka, cara, para atualizar a galera da Raka, tá? Vou falar o que aconteceu com meus metamãos, alguns, na verdade, eu fiquei ali no zero a zero, quase que eu saí no prejuízo, e o metaverso da Raka também está evoluindo muito, só fechar a Rejuve e a gente fala da Raka. Coisa de quem tem TDAH é assim, né? Ó, Rejuve, projeto interessante pra caramba, deu uma explosão, cuidado para não entrar no hype, mas veja que, olha só, tem um aplicativo deles aqui, que vai ficar monitorando a parte de vida e saúde, tá aqui, deixa eu ver se já está pra galera aqui, about features, ó, eles vão ter um aplicativo, cara, isso aqui é um projeto que pode melhorar muito, tá? Pode crescer demais, principalmente se ele conseguir fazer a ideia de trafegar dados, cruzar dados e vir com essa pegada de melhoria de vida, eu vou dar uma olhada com mais calma, porque ele deu uma explosão e ele está baseado no protocolo da Cardano, e eu não vi nada disso aqui falando. É, um site assim, até meio basicão, tal, tem uma cara mais de saúde, depois eu vou dar uma olhada, mas é um projeto bem interessante, viu, que é assim, parece que de fato ele mistura a inteligência artificial de um jeito técnico mesmo aplicado, não é só hypezinho, eu vi aí, esmia, moedinha, moedinha, pipipi, pó, 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 aí, não sei o que, inteligência artificial. olha só, até o vídeo que eu fiz aqui da criptomoeda meme, tá, isso aqui, tá dando pra lucrar pra caramba, e é criptomoeda meme, e vem no hype da inteligência artificial, não tem nada construído, mas dá pra surfar pra caramba, eu peguei e surfei aqui duas vezes já, fiz lucro, e mostrei pra galera como, tá, é só acompanhar o vídeo aí, só acompanhar. Ah, não compro criptomoeda meme não, faz bem também, faz bem, é isso, pode comprar só Bitcoin, só Ethereum, só Cardano, surfar nessa onda, pegar o mercado futuros, surfar na onda da Gix, surfar no Boni, surfar na Cardano, surfar em várias outras, beleza? Cara, eu não conheço essa tio de suporte, não conheço. Agora, listagem corretora foi igual aconteceu com a Flocnu, vai listar na corretora, falei pra todo mundo no grupo, olha só, vai listar na corretora, vou pegar o hype, vou pegar as que tá bombando, um dia antes eu vendi lá no topo, no dia seguinte ela caiu. Acontece. 40% na Rejuve, gostei, eu vou fazer o lucro, deixei esse tempo, show de bola, mano, show de bola aí, legal, legal demais. É isso, cara, é isso, enquanto muita gente fica sonhando em ficar milionário, comprar bebido, você consegue aumentar seu capital. Agora, olha só, se você fazendo essa estratégia com outros ativos e aproveitando pra fazer renda extra, daqui a pouco tu tá com muita grana, cara. Faz aí, monta um projeto, começa a fazer renda extra, pô, eu já mostrei vídeo como é que faz dinheiro com o chat CPT, como que faz dinheiro com Canva, Canva, como que faz dinheiro de várias outras formas, tá? Eu botei esse vídeo aqui, cara, acho que o vídeo nem bombou, cara, deixa eu ver, olha só, deixa eu ver. 5 sites que pagam em dólar, cara, tu consegue fazer dinheiro todo dia, fazendo uma horinha por dia trabalhando, trabalhando, você vai lá, você vai ver como é que você consegue fazer, você pode fazer de casa, você vai, vai fazendo a porte em cripto se você quiser e vai surfando na onda, vendendo aí, comprando igual aqui, igual esse macete aí, é isso, pega o lucro agora, vai e faz lucro agora em outra cripto, quando você ver, você começa a multiplicar e vira um efeito exponencial, é assim que faz dinheiro. Valeu, meu irmão, obrigado, Guilherme, tamo junto. Galerinha, amanhã, amanhã não, cara, olha só, vou fazer o seguinte, tem um cupom de 60% de desconto para quem quer estudar curso de cripto, não é curso borréia, não, é estudar, a galera que está no grupo VIP aí está estudando, porra, é bom para caramba que a galera já pagou o curso lá, fazendo dinheiro, viu, tem um link bem aqui na descrição para quem quiser também, vou até abrir aqui, tem um cupom de 60% de desconto para a galera aí que eu abaixei o preço para a galera poder pegar, tá, curso completo, tem tudo isso aqui, tudo isso, aproveitar para fazer merchandising aí, sai 12 de 60, menos que isso até, bem menos, porque está com 60% de desconto, tá, está aí, quem quiser aproveitar, pega aí, está o cupom, está bem na descrição do vídeo, todo vídeo fica aí, deixa eu ver, está bem aqui, está na descrição do vídeo, está aqui, cupom aí, esse aqui está com 50%, vou lançar o cupom de 60%, vou lançar o cupom de 60% agora, deixa eu atualizar para vocês aqui, bom, falando da RACA, o que aconteceu com a RACA, o metaverso da RACA, está em pleno desenvolvimento, já chamaram artistas, já fizeram um monte de coisa, e eles não lançam o raio do negócio do metaverso, só que, assim, o projeto tem caminhado, eu acredito que no próximo ciclo, a RACA pode sim voltar lá para a TH dela, já vi gente falar que vai bater um dólar, mas é impossível, é impossível isso acontecer, deixa eu só abrir um negócio aqui rapidão, é impossível acontecer, então, assim, agora a RACA continuou, muita gente saiu do jogo, muita gente ficou puta com os metamãos, eu nem sei como está agora o site, deixa eu abrir, eu estou pegando informação com a comunidade lá, para poder, deixa eu abrir por aqui, para poder atualizar a galera aqui, porque os metamãos eu coloquei em staking, e aí, tem que trocar por uma porcaria de uns domínios deles lá, chamado DID, e esses DID, você tem que escolher quatro letras para colocar, isso é para quem tinha metamão, agora, tem muita gente acumulando o RACA, esperando com que esse metaverso aqui, porque eles colocaram artistas lá, e ainda está meio que sem sucesso, mas o jogo está evoluindo, eu já entrei, a galera vai lá ficar perdendo tempo lá dentro do joguinho, eu não vejo muito, não vejo nada produtivo nisso, mas, eu vou trazer mais informação, eu vou acabar, na verdade, atualizando a galera, porque eu já vi gente perguntando no comentário, e eu troquei meus metamãos, vou mostrar o que aconteceu, para a galera ficar ciente, eu só estou fazendo o negócio ao mesmo tempo aqui, vamos fazer o seguinte, vou criar um cupom de 70% aqui, e vou largar na live, 70% para quem quiser, vou largar até amanhã, de hoje até, hoje é dia, peraí pessoal, que eu já falo já, até dia 20, estou fazendo isso aqui, vou salvar, olha só, para quem quiser agora aproveitar a oportunidade, eu vou deixar aí fixado, vou colocar aí fixado, quem quiser, o site é esse aqui, aí, beleza, 70% para a galera aproveitar, vai durar até amanhã só, eu ainda vou fazer um lançamento do curso, mas a galera que está lá no curso, é bom demais, estou aprendendo a gerenciar, anotei que essa parada de querer comprar cripto, e ficar esperando valorizar 10 a 100 vezes, não dá certo, cara, olha só, depende muito do ativo, olha só, Emerson, o que você está falando aqui, eu estou aprendendo a gerenciar, e eu notei que essa parada de querer comprar uma cripto, e ficar esperando valorizar de 10 a 100 vezes, não dá certo, só a longo prazo, estou começando a realizar lucros menores, cara, essa estratégia de realizar lucro menor, ela é muito boa, tem cripto, por exemplo, se você acreditar que você está tranquilo, pode ir acumulando, comprando Bitcoin, para esperar lá no próximo ciclo, é também uma estratégia boa, para quem não tem tempo para gerenciar, agora, você fazendo swing trade, não sei se você está pegando a manha, isso aí seria swing trade, você compra agora, espera ali na 1, 2, 3 semanas ali subindo, você vai vender, é uma estratégia muito boa também, principalmente, porque você pode voltar, ficar surfando, e todo dia ficar tirando dinheiro do mercado, é o que baleia faz, o cara compra, espera subir e vende, daqui a pouco compra de novo, swing trade, todo mundo faz day trader ali, o cara é day trader, ele faz isso durante o dia, a vida dele é essa, o cara busca liquidez, o day trader, você que busca a rentabilidade, você pode gerenciar isso aí, você pode fazer ao longo das semanas, ao longo dos meses, realizar de fato, tirar dinheiro do mercado, para poder recomprar, se você hoje tem, pô, compra 10, e vende a 13 na semana que vem, daqui a pouco, você vai poder comprar 10, você aumenta seu capital, para comprar outros ativos, ou para realocar a sua carteira, para comprar ativos, por exemplo, até na B3, comprar fundo imobiliário, seja lá o que for, comprar cripto de novo, ou começar a comprar mais criptomoedas, na ideia de aumentar seu portfólio, e é uma estratégia muito boa, agora, ah, vou esperar valorizar 10, 100 vezes, tem ativo, que vale a pena você, de repente, fazer isso, se tiver um momento ali, de muita baixa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nesse ativo aqui, que quase não está subindo, esse ativo aqui, é o que eu tenho feito isso, eu estou vendo que está tendo muita evolução, no metaverso da Bloctopia, teve institucional chegando, eles estão fazendo parcerias, aí esse ativo aqui, esse ativo aqui, para você ter uma ideia, ele bateu, já bateu, vou botar na vida dele, acho que bateu 13, bateu 16 centavos, na Gate.io, tá, aqui ó, 16 centavos, aqui no Coinbase, que bateu 13, mas na Gate, bateu 16, acontece isso aí, o que que acontece, 13 centavos, vamos botar 13, tá, hoje ele está valendo isso aqui, ele chegou a valer 0,01, ainda não explodiu, não subiu, o que que eu fiz quando bateu 1? Comprei mais, estou comprando mais, justamente porque, esse ativo aqui, não agora, agora não tem como, a hora que começar a bombar de novo o metaverso, porque não está em alta, justamente por conta da inteligência artificial, o que que vai acontecer? É, cara, pode dar 10, pode dar 100 vezes, não vai acontecer isso agora, e esse ativo aqui, por exemplo, ele não está tendo uma oscilação de preço, como está acontecendo com a Gix, então assim, ele realmente está numa baixa, essa variação aqui é muito pequena, não deu 100%, mas pô, ele chegou a bater 1, quando ele bateu aqui 2, 0,01, e eu falando com a galera aqui do grupo, peguei mais, por quê? Porque quando eu chegar, bateu, quando bateu 2, já tinha dado 100%, se ela bater aqui 0,04, deu 100% de novo, dá para surfar nessa onda, agora se esperar bater aqui 1 centavo, quando ela bater aqui 2 centavos, quanto que já bateu aqui? Eu acho muito difícil bater 20 centavos agora, é um ativo meio arriscado, justamente porque a quantidade de supply aqui, é muito pequena, que não está circulante, repito, é um ativo ainda, muito, muito, ele já teve o hype dele, tem o metaverse sendo construído, tem institucional chegando, mas ainda assim, eu sempre tenho um pé lá, um olho lá e outro carro, sempre com o pé nas costas, por quê? Um pé atrás, por causa disso aqui, só tem 9% de suplência circulante, não se sabe ainda o que vai ser feito com a maioria, está trancado lá e tal, mas é o tipo de ativo que pode dar um hype, e explodir de novo, então assim, como é um ativo que está muito barato, muito barato em vista do que ele era, e ele não está tendo altas explosivas, eu estou segurando ele até a hora que ele me der aí uma alta muito boa, agora, a Gix, a Gix eu saí no topo, o Boni eu estou saindo no topo, e vou e estou recomprando, e eu falei para a galera, o pessoal do grupo VIP, que está no curso aí, que está finalizando aí, sabe o que eu falo lá, eu falei, eu estou vendendo, estou realocando aqui, eu vou falando o que eu estou fazendo lá para a galera lá, com pouco capital, não consigo diversificar bem o meu portfólio, logo estou realizando um lucro no swing para aumentar ele, estou com cerca de 50 a 60 dólares investindo em algumas moedas, ué, beleza, se bater 100 dólares, você continua, você tinha 60, tem 100, você já faz daqui a pouco duas frentes de 50, aí as duas frentes de 50, dobrou o seu capital, já tinha ali 100, passou a ser 200, e aí você vai fazendo isso, cara, que você vai chegar lá, certinho, show de bola, parabéns. É, eu não conheço essa shield aí não, mas depois eu vou dar uma olhada. Então galera, era só, quem chegou agora, dá uma olhada lá no início, que eu estava falando sobre a questão da estratégia, para não poder perder a oportunidade, eu acho que o Bitcoin vai dar uma explosão daqui a pouco de novo, pode ultrapassar os 30 mil, e quando chegar ali, de 30 mil, até 33, é uma zona de perigo, que pode voltar derretendo. Então, se você, que está nessa, pegou, pegou, pegou dinheiro, estou com dinheiro, pô, fiz aí 100%, aproveita, olha aqui, a própria Chiba aqui, apesar que Chiba é muito volátil, até para operar Chiba no mercado futuro, é furada, eu não tenho feito isso não. Bloco, estou nessa pegada, eu estou acumulando bloco, está muito baratinho, qualquer mergão que eu vou lá, estou comprando, porque qualquer explosãozinha dela, já dá 100%, essa é a verdade. Não só bloco, tudo isso, muitas outras criptos estão aqui no canal, para quem quiser acompanhar, está tudo aqui no canal, e eu vou falando. Convido vocês a participar do grupo do Telegram, que é gratuito, troca ideia lá, bora para lá trocar ideia, e dá uma acompanhada aqui, a Asta também, aproveitando a oportunidade para acumular, já falei da Asta, quem quer saber mais da Asta, dá uma olhada nesse vídeo, olha o que eu falei há um mês atrás, dá tempo de fazer 100 mil reais aqui na GIT, e eu fiz um lucro muito bom, e mostrei para a galera aqui como que fazia. Outro conselho que eu dou para vocês, quando fala de segurança, ninguém dá importância, só dá importância quando perde dinheiro, passei vários macetes aqui, viu? Cara, a Raka, eu acredito no hype que ela vai dar de novo, para poder fazer lucro nela. Acredito que ela vai ter o momento de explodir de novo, mas não é aquilo que o povo está falando, quanto que a Raka está valendo aqui agora? Raka está valendo, olha só, 3 zeros, se ela voltar a valer um centavo, você vai fazer 100 vezes nela, eu não acho que a Raka faça 100 vezes agora, nem a longo prazo, com o lançamento do jogo, lançamento não, o metaverso lá está lá. A primeira vez que eu ouvi falar foi lá do grupo de alunos, não sei, deixa eu ver, eu acho que eu misturei os assuntos aqui. Ou seja, tem que ficar de olho, porque está tudo muito obscuro, eu vim aqui, cara, o SM Metaverse, ele está sendo entregue, você pode entrar lá, só que ainda não pegou o hype não, vai ter que ver o que eles vão fazer. Os metamons aqui, para a galera, está muito puto, porque perdeu dinheiro, ficou valendo quase nada, e eu falava para a galera aqui, cara, estou vendendo os ovinhos aqui, estava batendo 200 dólares, 400 dólares, eu falei para a galera, e o povo deu mole. E tinha gente que querendo comprar metamons, eu falei, não entra, não compra agora, não é o momento. Porra, estava valendo 35 mil reais, não valia a pena. Teve gente que comprou e perdeu o dinheiro, infelizmente. Agora, eu fiquei agarrado com meus metamons, e eu vou mostrar no vídeo aqui, porque eu coloquei eles, eu nem lembro onde está agora, eu tenho que dar uma olhada, porque eu já posso, acho que eu posso arrancar, eu posso arrancar daqui, que eu larguei em stake, deu uma atualizada aqui, que eu estou um pouco meio perdido, mas eu vou dar uma analisada de novo, eu falo muito com a galera da comunidade, o administrador da comunidade da RACA, pergunto como está a atualização lá, e ele falou que por enquanto está produzindo, está caminhando e está na mesma. Então, eu acredito que no próximo ciclo, eles vão lançar esse metaverso, quando voltar a metaverso de novo, aquela historinha de novo, o que vai acontecer? Vai dar um hype, a RACA vai junto também, só que agora, a pegada do momento é a inteligência artificial, e eu acho que o metaverso vai voltar. FHX, 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 FHX token, FHX token, é essa aqui mesmo? Essa aqui está com uma cara de ser furada, olha que eu peguei bem aqui na pool, vou procurar depois, beleza? É isso, aproveita, aproveita para surfar na onda aí, depois eu vou procurar. Então é isso, galerinha, falei muita coisa de token no início, para ficar falando sobre token e tal, acompanhe o canal, dá uma olhada nos vídeos que estão aqui, tem muito vídeo bom aqui, falando sobre, aqui ó, mostrei aqui como que eu estou montando a carteira da minha filha já, desde bebê, é, pô, falei da gala, cara, tem muita coisa interessante aqui ó, está vendo aqui? Falando da Baby Doge, cara, faça lucro, faça lucro, então, sabe como vai ser o airdrop da Arbitrum? Não, não sei, mas eu quero dar uma olhada na Arbitrum, para ver se isso vai impactar a Mastic, e aí, eu fico devendo um vídeo sobre a questão do airdrop da Arbitrum, beleza? Ativa o sininho aí, eu vou fazer, cara, eu estou com um roteiro, eu posso balançar, cheio de folha aqui, tem uns 30 vídeos aqui de roteiro, que eu não consegui dar conta essa semana, por conta do lançamento do projeto que eu estou fazendo aí, mas assim, e essa semana sai, tá? na Arbitrum não estava aqui não, mas eu vou colocar, beleza galera? Então, falei para caramba, volto o vídeo para tentar entender sobre o macete, para não poder ficar de fora, pode ser que o mercado venha aí, ainda dá uma explosão ao longo dessa semana, mas os bancos estão ainda em iminência de falência, não está resolvido pelo FED não. Mostrei também aqui a aposta do ACO da Coinbase falando que vai bater, vai bater aí um milhão de dólares no Bitcoin, um milhão. Ah, olha só que interessante, tá? Pessoal, para ver, eu botei isso aqui ontem à noite, bem tarde, o que acontece? A Microsoft está para lançar uma carteira integrada no browser Edge, e essa carteira de cripto, cara, pode ser uma parada muito, muito, muito boa para o mercado de cripto, obviamente que não estou falando de agora, mas entenda o que está acontecendo, como que as coisas estão evoluindo. Muito interessante, eu vou pegar mais informação, porque está para sair. E aí já sabe, né, que a Open aí fez parceria com a Microsoft, e isso está levando a Agix também para cima, beleza? Baby Doge está vindo um jogo aí, está vindo sim um jogo aí, eu dei uma olhada nessa matéria aqui no site aqui, está vindo um jogo, pode dar um pump, e aí mais uma vez, vou falar de novo, é isso aí Vitor, mais uma vez, pode dar pump, pode, Baby Doge dá para ganhar dinheiro? Pode, dá para ganhar. Eu tirei 180%, a galera, alô, 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 e depois está a pessoa, só derreteu. Derreteu, mano, é isso, derreteu. Então fica ligado, tá? Era só para fazer um alerta, falar do mercado, falar de cripto, que dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro com criptomoeda mesmo, e cola aqui, que você vai pegar esse macete para não poder ficar de fora, tá? Galera, bom domingo para vocês, essa semana a gente vai se falando, tem vídeo novo, a semana toda tem vídeo novo, está tudo programado, até para você poder aprender a ganhar dinheiro, renda extra, aprender a investir, diversificar a carteira, e como que você ganha dinheiro, e não é só com criptomoeda, não é só com criptomoeda, beleza? Como é que você vai saber disso? Deixa o like aí, se inscreve, participa aqui, várias paradinhas boas para você ver aqui, você vai poder ganhar dinheiro, beleza? Pessoal, valeu, muito obrigado, boa noite para todo mundo, bom domingo, saúde, paz e grana no bolso para vocês, valeu? Cupom está aí de 70% de desconto para quem quiser, quem não quiser também vai trocar ideia no grupo lá, é de graça, estamos juntos, ah, olha só, olha só, deixa eu mostrar para a galera aqui, quem gosta de camisa cripto, estou mostrando toda hora as camisas que eu estou filmando aqui nos vídeos, camisa de cripto, camisa de bitcoin, dá uma moral para a loja, tem cupom aí também com 20% para a galera aproveitar, camisa do Satoshi, de banco, entre outras aí, beleza? Valeu galerinha, um abraço, até mais!